E bom dia, bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer, gente, um bolo queijadinha, que é aquele tipo de receitinha que você olha assim, você não vai conseguir comer um pedaço só não, viu? Mas antes de começar, não esqueçam de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário, e caso você não seja inscrito, tá perdendo tempo. Já se inscreva pra você receber todas as receitinhas aqui do canal. Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, meus amores, então, pra começar, eu vou ligar o fogo. Vamos acrescentar duas xícaras de chá de açúcar. Ó, agora de início, você não precisa ficar mexendo, tá? Depois que você começar a reparar, que começou daquela derretida nas laterais, e é onde que você vai começar a mexer sem parar até o açúcar derreter por completo. Bom, meus amores, ó, vocês vão reparar, que começou daquela derretida nas laterais, tá vendo? É onde agora você começa a mexer sem parar até que o açúcar derreta por completo. Bom, meus amores, ó, derreteu por completo, você já desliga o fogo, e vamos passar agora para uma forna. Bom, pessoal, então agora vamos reservar, porque vamos bater os ingredientes lá no liquidificador. Bora? Bom, gente, então agora no liquidificador, vamos acrescentar quatro ovos, uma caixinha de leite condensado, duas xícaras de chá de coco ralado, uma xícara de chá de queijo parmesão fresco ralado. Vamos tampar e bater por dois minutinhos. Agora eu vou acrescentar um terço de xícara de chá de açúcar e um terço de xícara de chá de farinha de trigo. Vamos tampar e bater novamente por um minutinho. E vamos então, gente, despejar tudinho aqui, ó, na calda. E agora, meus amores, vamos levá-la no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente aí, gente, uma horinha, tá bom? E não precisa levar em banho-maria. Bora lá? Amores, bom, quando você desenformar com ele quente, depois deixa esfriar totalmente, deixa na geladeira lá por uma horinha pra ficar bem geladinho. Aqui não deu esse tempo, tá, gente? Eu vou experimentar com ele bem quentinho, mas aí a dica pra vocês é comer ele bem geladinho, tá bom? Mega beijo, amo vocês e até a próxima, meus amores. Olha só que gostosura. Eu vou ficar aqui na gênera. Olha só que gostosura. a tudo esse tempo. E aí Legenda Adriana Zanotto